Aqui nós temos uma parte da racanela, aqui tem uma parte da ciclovia, mas é junto com o pedestre. Então se torna uma convivência amigável, um ajudando o outro aqui. Essa parte aqui do começo da ciclovia da racanela. Aqui nós temos uma passagem da racanela, Rodolfo Purpur, e todas as passagens da racanela, é legal que tem semáforo. Dá para ter uma boa visualização nessas transposições de avenida aqui. Transposição da racanela com a Avenida de São Paulo, também o semáforo ajuda bem. Porém, algumas horas aquele semáforo ao contrário abre, você acaba meio perdido no trânsito aqui. Estamos chegando aqui na Avenida Paraná, o semáforo ali vai fechar. Você tem que vir bem na rua, para depois você voltar para a ciclovia. E essa parte aqui também encontra muito pedestre, pegando no mesmo sentido teu, porque só tem a ciclovia aqui, né? A canela também. Então pode perceber na luz, na bicicleta, se não tiver luz aqui você vai andar meio no escuro, mas é um bom trecho de andar também. A ciclovia aqui que sobe a 19, ela é mais tranquila. Esse sistema aqui, que o carro fica estacionado para o lado de fora da ciclovia, é muito prático. Dá muito mais segurança. E aqui tem a calçada onde o pedestre vai caminhando ali, sem atrapalhar o ciclista. Aqui é a parte da ciclovia da Praça Peladão, tem bastante irregularidades. Aqui a gente está começando a Avenida Brasil, aqui depois da Praça Peladão. E não é muito claro, tem os pontos onde os postes ajudam do outro lado, mas precisava de uma iluminação central aqui. Tem as transposições, não tem semáforo, mas tem placa. Isso é próprio, já aconteceu comigo, de nem todo mundo respeitar a placa e virar aqui, mesmo na contramão. Mas aqui tem um piso bem legal, aqui nós estamos chegando na Brasil, aqui no final da Praça da Servopa. Tem uma rotatória aqui também. Aqui é complicado, porque aqui não tem semáforo, não tem nada que dê uma vantagem para o ciclista. A Avenida Rocha Pombo. A Avenida Rocha Pombo é bem legal, é par da ciclovia, tem água. E aí a gente vai pegar agora a Avenida Brasil, a parte ruim da Avenida Brasil. Nós estamos começando a Avenida Brasil, depois da Praça Rocha Pombo, sentido aeroporto velho. O piso, digamos assim, ele é médio, de médio para bom. Só que percebam, é muito escuro. Todas as transposições, não tem um aviso. Você passa, não tem semáforo, não tem nada. Uma ideia bem interessante aqui, que eu estava conversando aqui com o meu parceiro de pedal hoje. Aqueles espelhos côncavo, para pôr numa esquina de cada dessa da Avenida Brasil. E daí você consegue visualizar o carro que está vindo por trás de você, né? Nós temos uma rotatória aqui do McDonald's com a Avenida Brasil, que também é uma rotatória bem perigosa. O pessoal não respeita, não para. Então, tem que ficar bastante atento aqui, para transpor essa rotatória aqui da Avenida Brasil com o McDonald's aqui. Produção e roteiro de Roberto Cidade. Direção, cinegrafia e locução de Claudio Tonkovich. Eu. Com um giro de uns 12 quilômetros pelas principais ciclovias da cidade. Dá para ter uma amostra boa de o que são as ciclovias. Tem algumas em melhor condição, como aquela da Carlos Borges, lá que é excelente. Apesar de que lá os pedestres acham que a ciclovia é para eles. Mas, via de regra, por mais que tenha problemas, a ciclovia é um tremendo meio de transporte e mobilidade para quem usa a bicicleta como meio de locomoção para o seu trabalho, para quem usa para se exercitar ou até para quem é atleta. Faltam algumas coisas na nossa cidade, como conscientização, tanto do pedestre quanto do ciclista. Na maior parte dos casos, os motoristas respeitam e nos respeitam, uma vez que a gente respeita eles também. Mas, quem implantou as ciclovias tinha que atualizar um pouco o modelo de utilização, se preocupando com os cruzamentos, com os declives das calçadas, com várias ruas onde as ciclovias são boas, mas depois de uma certa hora a luminosidade tira toda a segurança, porque fica escuro, não tem uma viatura, nada para dar um suporte. E faltam também, como parece que tem um vídeo que mostrou ali em uma das praças, a água, uma estrutura legal para fazer um pit stop. Isso também falta em outros lugares. Mas, via de regra, elas trazem muito mais vantagens do que as possíveis de vantagem que a gente elencou. É que como a gente é usuário constante, a gente acaba se concentrando só naquilo que nos falta, quando, na verdade, elas nos oferecem uma possibilidade muito grande de mobilidade, de saúde e de interação social. Até porque vocês não viram a gravação, mas a gente riu pra caramba. Tanto que nesse pequeno trajeto de 12 quilômetros aí, o Claudio foi atropelado por outra bicicleta, quase caiu. Eu quase atropelei um senhor que achou que tinha que ir de roupa preta no meio da ciclovia, que não estava pintada, achava que tinha que ficar esperando o semáforo ali. Enfim, é sempre uma aventura. Espero ter ajudado, aliás, a gente espera ter ajudado. Tchau!